E lá em São Francisco do Sul, alunos da Rede Municipal aprendem na prática um pouco mais sobre o ecossistema da região. Eles visitam propriedades rurais, andam de balsa e entendem desde cedo a importância da preservação da natureza. Vem cá, vamos conferir juntos aqui na tela. Põe aí. Essa turma animada acordou cedinho para não perder a primeira balsa do dia. O ferryboat saiu às 8 da manhã para fazer travessia de São Francisco do Sul à Vila da Glória, parte continental que também pertence ao município. O percurso pela Baía da Babitonga leva cerca de 45 minutos e o visual aqui é surpreendente. Durante o trajeto, as crianças se dividem entre contemplar as belezas naturais e aprender um pouco mais sobre o ecossistema da região. As toninhas, uma espécie de golfinho, deram o ar da graça e encantaram as crianças. Como estamos trabalhando em sala de aula sobre animais e suas espécies, algumas características, então já estamos aproveitando e falando sobre esses animais que estamos encontrando aqui, como as aves. Tivemos a oportunidade de ver também a toninha, eles ficaram encantados. O João Pedro, de apenas 6 anos, nunca tinha visto uma toninha de tão perto. Eu estou achando bem legal de aprender um pouco mais sobre os animais aquáticos. E você viu ali a toninha pulando? Como que tu se sentiu? Já tinha visto antes? Não, eu nunca vi. É a primeira vez que eu vejo uma toninha pulando no água. E o que que tu achou? Bem legal. Para muitos deles, esta foi a primeira experiência numa balsa. E como tudo é novo, fica difícil controlar a ansiedade. De animação, essa garotada entende bem. Quem está animado com o passeio? Já na Vila da Glória, a turma segue de ônibus por mais uns 5 quilômetros até a Fazenda Quinas, onde o projeto de turismo experimental é realizado. A propriedade, de 43 hectares, fica em meio à mata, cercada por belas montanhas. Nesta paisagem aconchegante, são criadas 40 espécies de peixes ornamentais. Douglas começou a atividade há 4 anos e hoje já tem 22 lagos e 50 berçários. É um mercado que aumenta, sabe? E é uma fonte de renda para o pequeno agricultor que não tem uma grande área, que é mais rentável do que uma produção de tilápia. O petilápia você vende por quilo, aqui a gente vende unidade. E é muito mais rápido o retorno, sabe? Logo na primeira experiência, a galera já ficou encantada. Nesta sala ficam os peixes ornamentais antes de serem vendidos. A Thaís nunca teve um e ficou cheia de vontade de levar um amiguinho para casa. Foi diferente, porque eu nunca tinha ido num lugar com tantos peixes, assim. E, tipo, tem várias formas e tamanhos, cores. E eu sempre achei interessante estudar mais sobre os peixes, como que é, assim, sabe, sobre eles. Eu gostaria de ter um peixe em casa porque, quando, um exemplo, se o pai ou a mãe da gente está ocupado e a gente está com o peixe, a gente tem uma companhia, sabe? O passeio por aqui está só começando. A turma também visitou lagoas, alimentou os animais e até aprendeu a montar uma armadilha para a captura adequada dos peixinhos. Isso aqui é uma armadilha, se chama cova. O peixe, tá vendo que tem várias entradinhas aqui dentro, aqui, ó. O peixe vai entrar por aqui, vai vir aqui para comer um pãozinho aqui, a isca, e ele não consegue voltar porque ele vai querer sair por aqui, ó, e ele não vai conseguir sair, ele vai bater nas paredes. O projeto de turismo experimental foi desenvolvido pela Prefeitura de São Francisco do Sul e começou em agosto desse ano. Até agora, nove turmas de escolas municipais já participaram da proposta. Os encontros acontecem semanalmente e a ideia é aproximar as crianças da natureza. Dessa forma, elas aprendem na prática. A educação ambiental, ela se ensina no ambiente natural. Então, nada melhor do que esse ambiente aqui, o contato com a natureza, o barulho da água, a visualização dos peixes, né, o contato, né, com o sol, com a natureza, com o ar puro. Esse é o melhor ambiente para se ensinar a educação ambiental. Depois de uma pequena pausa para o lanche, é hora de pegar a trilha dentro da mata. O percurso é curto. E no fim do caminho, um cenário que esses pequenos nunca viram antes. A nascente do rio, com água gelada e cristalina. A criança, ela precisa ter esse contato direto com a natureza para saber que não é só consumir, consumir por consumir, que todas as nossas atitudes geram consequências, né, e que o meio ambiente, ele pede isso, esse olhar diferente, esse olhar sustentável que a gente sempre fala, né, é um olhar com amor pela natureza, né, que a gente está vendo cada vez mais a gente destruindo a natureza e muito pouco cuidado em relação a isso. A visita não poderia terminar melhor. Cada um ganhou um peixinho e vai voltar para casa feliz da vida. Não é mesmo, Emanuele? Eu vou levar esse peixinho e vou tomar muito... Eu vou cuidar dele e dar comidinha para ele. Eu não vou deixar ele morrer. Vai cuidar da natureza também? Aham.